Olá, hoje aprenderemos a avaliar uma atividade do tipo questionário. Devemos acessar o questionário em que desejamos avaliar os estudantes, clicar no questionário e teremos acesso à página do questionário. Repare, no centro da página temos o número de tentativas efetuadas. No caso, temos uma tentativa. Para acessar as tentativas, clicamos sobre este link, tentativas 1, no caso, e temos acesso à página de tentativas. Na página de tentativas, temos opções de filtragem, como isolar as tentativas por grupo de participantes. Temos opções de filtragem pelo estado da tentativa, opções de visualização, que vão limitar a quantidade de tentativas exibidas na tela e os resultados de cada questão. Abaixo, temos filtros de nome e sobrenome e uma listagem com as tentativas. No caso, temos uma tentativa do estudante, aluno mudo 1. A tentativa de um estudante vai possuir dados do estudante, endereço de e-mail, datas de início e encerramento da atividade, o tempo que foi utilizado e resultado da avaliação. Reparem que eu também tenho os resultados das questões que o estudante preencheu. O processo de revisão para avaliação de uma tentativa no questionário pode ser feito como um todo, clicando na seção avaliar sobre o link ainda não avaliado. Vai abrir uma nova janela com todas as questões e respectivas notas que foram atribuídas ou pode ser feito questão a questão, clicando sobre as notas. Bem como nesse requer avaliação da terceira questão, coloquei esse exemplo aqui para verificar, para demonstrar que questões do tipo dissertativas, por exemplo, não recebem uma avaliação automática. Então, será assim que elas serão representadas no momento de avaliação. Demonstrando, eu poderia clicar, então, sobre o não avaliado. Isso abriria uma nova página, onde temos acesso às questões respondidas pelo estudante, bem como comentários de feedback, a opção de fazer comentários ou modificar a avaliação e um relatório, um histórico da nota desta questão. E, para cada uma das questões subsequentes, a mesma sequência. Questão, feedback, botão de comentário e avaliação, histórico das notas. Vou voltar, retornar à página de tentativas e vou demonstrar a página sendo aberta agora apenas para uma questão. Clico sobre a nota da questão. Repare que, neste caso, ela abre uma nova janela. E aqui, eu tenho a revisão apenas da questão 1. Terminei minha revisão, clico em fechar janela. Vamos fazer uma avaliação manual de uma questão. No caso, a nossa questão 3, que é uma questão dissertativa. Não vou fazer isso nesta janela aqui. Vou fazer no quadro geral de revisão. Então, vou clicar sobre ainda não avaliado. Abrimos uma nova janela, onde temos todas as questões. Podemos revisar, podemos verificar o valor recebido de cada uma. E aqui, na minha terceira questão, questão que eu desejo avaliar, eu posso ler o texto que o estudante enviou e clicar sobre faça um comentário ou modifique a avaliação. Clicando sobre este link, uma nova janela se abre. Eu vou maximizar essa janela. Ela ocupe a tela toda. Tem o nome do aluno, o texto. Posso fazer comentários, tipo uma inscrição e escolher uma nota que vai de zero até o valor que determinamos no momento de editar o questionário. Colocar 45 pontos. E clico em gravar. Essas foram gravadas. A janela é fechada. E repare que agora eu tenho um quarto passo no histórico de notas desta questão, dizendo que ela foi avaliada manualmente. Com o novo valor, 45 agora. Então, temos a nossa questão avaliada. Podemos retornar à página da tentativa. Como eu cliquei no botão voltar, que essa informação ainda não está atualizada. Vou recarregar a página. E agora podemos ver a nota atribuída manualmente dentro da tentativa. E um relatório com notas dos usuários que efetuaram tentativas neste questionário. Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí